Há um banho de chuva Pra minha alma eu poder lavar Um sopro de vento Pra minhas ideias conseguir achar Um dia sorrir sem rumo Sem saber aonde ir Jamais desistir se levantar Antes mesmo de eu cair No lugar de eu chegar Onde ninguém possa achar E assim que eu voltar Vou viajar na vida do mar Liberdade em amar E saber aonde quero chegar É bom te ver sorrir outra vez Fazendo o que quer fazer Gastando o din de um mês Sem ser pela primeira vez Vivendo em sintonia Pra quem só vibra a paz Eu desejo muita alegria Brisa leve, leve a vida Deixando ela me levar Leva a mente a certo ponto Que ninguém possa estragar Ainda sigo a procurar Mas eu não sei se quero achar O tal segredo da vida É o que faz ela me cantar Relaxar, ver o mar Deitar e ver o sol se pôr Enquanto um falam demais Reflito e paro escuto Achar uma uma leve Que aceite viver a toa Um bom dia Pode mudar o dia De outra pessoa Quero um pouco onde faz Pra mim No meu lugar Espero chegar Onde ninguém possa achar E assim quando eu voltar Vou viajar na brisa do mar Liberdade em amar E saber aonde quero chegar Sem prédio Barulho de buzina Só uma cachu Meus amigos Um racho, uma mina Geral conectado Brisa leve que nos leve Nos trouxe pra estilados Almas entrelaçadas Versos interligados Amando o brilho da lua E sol quente Me fez pirar Eu paro, observo Respiro e reflito Me pego pensando Se acerto aquilo que vivo Sem choro e sem grito Na brisa leve eu levito Me entrego, não nego Sem briga e sem ego Emoção a flor da pele Natureza relaxante Cura a alma Quer cidade grande Fere e confere Se tá tudo certo Sua mente na gude Os amigos por perto Pra quem vem de longe E não acredita Não sabe qual é a sensação Dessa brisa Imagina Viver de bem com a vida Longe de todas as grades Só o horizonte Limita o sonho desses meninos Ainda tô de passagem O infinito é meu destino Ainda tô de passagem O infinito é meu destino Ainda tô de passagem Quero um pouco de paz Pra mim Fiz o meu lugar Espero chegar Onde ninguém possa achar E assim que eu voltar Vou viajar Na brisa do mar Liberdade em amar E saber onde eu quero chegar Eu vou viajar 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 Vou viajar Minha alma é de chuva, pra minha alma eu poder lavar Um sonho de têmero, pra minhas ideias conseguir baixar Um sonho de têmero, pra minhas ideias conseguir baixar